Só que viu alguém partir Sem poder se despedir Sabe o que se arrepender Por não conseguir dizer Obrigado ou adeus Eu te amo ou valeu Simplesmente abraçar Me perdoe o erro é meu Só dá valor Quem sabe o que é Privação De um pai, de mãe, de um filho De um amor, de uma amizade De um irmão Amor pra dizer, amor pra sentir, amor Que quando sem palavras Fala por si só Amor pra viver, amor pra abraçar, amor Que não se contradiz Quem vive para amar Demonstra que isso é feliz Não cala a voz do amor Amor pra viver, amor pra estar Fala por si só Amor pra viver, amor pra viver, amor pra viver Amor pra viver, amor pra ficar Dark so tablespoons Amor pra viver, amor pra viver, amor pra viver티 E quando sem palavras, fala por si só Amor pra viver, amor pra abraçar, amor E não se contradiz E vivem para amar, demonstra e nisso é feliz Não cala a voz do amor, mas diz Quem ama, perdoa, suporta, espera Quem ama, sempre quer bem Se entrega, se alegra, o amor é verdade E nunca inveja ninguém O amor, creio em ti Amor pra dizer, amor pra sentir, amor E quando sem palavras, fala por si só Amor pra viver, amor pra abraçar, amor E não se contradiz Quem vivem para amar, demonstra e nisso é feliz Não cala a voz do amor, isso é feliz Não cala a voz do amor, isso é feliz Não cala a voz do amor, mas diz Amor pra viver, amor pra viver Amor pra viver, amor pra viver